Pegue a viola e a sanfona que eu tocava Tere o bule de café em cima do fogão Fogão de lenha e uma rede na varanda Arrume tudo, mãe querida, o seu filho vai voltar Pegue a viola e a sanfona que eu tocava Tere o bule de café em cima do fogão Fogão de lenha e uma rede na varanda Arrume tudo, mãe querida, o seu filho vai voltar Ah, que coisa linda, Galo Joaquim, eita, essa mexe com a gente Isa, Isa Bueno Bom dia Bom dia, irmãzinha, bem-vinda aqui no Bom Dia Evangelizar Seja muito bem-vinda, alegria de ter você aqui com a gente Comigo, uma primeira vez Eu sei que você já esteve por aqui, até no Bom Dia, em outros tempos, em outras épocas Em outros programas também Mas seja muito bem-vinda ao nosso Bom Dia Muito obrigada, o prazer é todo meu, ainda mais nesse dia especial, né? Ah, parabéns Isa, Dia das Mulheres, Galo Joaquim Vamos parabenizar as mulheres, Dia Internacional das Mulheres, não é, Fernando? A gente está de coadjuvantes hoje aqui Pois é Porque as estrelas são sempre elas Sempre elas, tudo bem, padre? Bom dia Bom dia, irmão, como é que você está? Sua benção também Graças a Deus Graças a Deus Celebrando hoje, numa quarta, a Mariana não tinha dia melhor para celebrar o Dia das Mulheres Porque ela, a Mãe do Céu A Mãe do Céu é a modelo, é o modelo pronto, perfeito de mulher De mulher que entrega toda a sua vida a Deus Nossa Senhora interceda e cuide de todas as mulheres Cuide de você, mulher E olhe para ela, olhe para a Mamãe do Céu E peça, eu quero ser uma mulher, uma mulher de fé, como foi Nossa Senhora Inspiração para todas as mães, todas as esposas, todas as mulheres Ah, que legal, gente, bem-vindos mais uma vez E vamos invocar a Santíssima Trindade Porque aqui a gente começa a Isa sempre com o sinal da nossa fé Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo Amém, amém Deus abençoe o seu dia E o viva na presença do Senhor Obrigado a você que está com a gente Em uma das duas mil cento e tantas cidades Brasil afora Que acompanha o sinal aberto via satélite da TV Evangelizar Obrigado a você que está acompanhando pelo aplicativo também Ah, são dois milhões ou mais de downloads do aplicativo Você que acompanha pelo facebook.com.br TV Evangelizar Oficial Faz tempo, Galo Joaquim, que a gente não dá um oi para o povo do Facebook Será que a gente acha aqui? Vou tentar achar agora aqui Vou quebrar o protocolo Vou tentar achar aqui o pessoal do facebook.com.br TV Evangelizar Oficial Não sei como é que está Está aqui a galera, Galo Joaquim É do facebook.com.br TV Evangelizar Oficial Uma bênção Que esta bênção seja para todas as mulheres Em especial aquelas que não receberão um abraço de ninguém hoje Nossa Senhora As bênçãos e abrace todas as mulheres O pessoal do Facebook está com a gente também Mas sobretudo tem uma multidão aqui Galo Joaquim no youtube.com.br TV Evangelizar Oficial Olha que galera linda com a gente Daqui a pouco eu quero ler o comentário do povo do youtube Você vai mandando Mas tem uma multidão com a gente Obrigado a você que está conosco Onde quer que você esteja Por que meio for que você estiver nos acompanhando Deus abençoe e sobretudo abençoe as nossas mulheres Pela intercessão dela Nossa Senhora Hoje aqui a imagem de Nossa Senhora Nossa Senhora do escapular Nossa Senhora do carma A madrinha da obra evangelizar é preciso Hoje é dia Hoje está começando o nosso bom dia Quarta Mariana Oito de Março Dia Internacional das Mulheres A gente já destacou Mas a gente vai voltar daqui a pouco Claro Todo destaque é pouco hoje Para o Dia Internacional das Mulheres É dia de São João de Deus Dia de São João de Deus Que ele interceda por todos nós O grande São João de Deus Homem de caridade Um apóstolo da caridade Estive enfermo e fosses me visitar Cuidastes de mim Grandes hospitais Os irmãos de São João de Deus Um abraço para o povo de Divinópolis Lá tem o Hospital São João de Deus Muita caridade Muito amor ao próximo Os irmãos de São João de Deus Essa congregação Onde passa Leva sempre o amor à caridade Sobretudo no cuidado aos enfermos O atendimento ao Cristo presente no enfermo É claro É claro que a gente quer destacar Hoje é Dia Internacional das Mulheres Todo o nosso carinho Todo o nosso amor às mulheres Na nossa vida Mesmo nós Eu não A gente não é mulher Nunca vai saber o que passa O universo que existe No interior No coração Na alma de uma mulher Mas as mulheres fazem parte da vida De todos nós E de todo homem Também faz parte da vida De uma mulher Mais de uma mulher De várias mulheres E que sobretudo As mulheres sejam muito abençoadas Essa data não Não deveria ser um dia só E não é um dia só Claro que não é Mas tem uma causa muito importante Essa data A fixação dessa data Do 8 de março Por causa de uma caminhada Está muito longa em vista do reconhecimento Da dignidade da mulher e do homem Em imagem e semelhança de Deus Nós estamos iguais em dignidade Porque são irmãos Lado a lado estão caminhando Nesse caminho Dado pelo nosso Deus Ah minha gente Pegue sua Bíblia Deixa aberta A minha está aqui Evangelho de São Lucas Capítulo 5 Versículos de 27 a 32 Ele veio Ele veio chamar os pecadores Ele veio chamar os pecadores A conversão Não veio chamar os perfeitos Não veio chamar os puros Os prontos e acabados Não veio chamar os santos Veio chamar os pecadores Você é pecador? Você é pecadora? Alguém já Já se levantou a mãozinha E disse Eu sou pecador também Eu sei que você se manifestou Por aí também Todos nós somos pecadores Mas necessitados Da misericórdia de Deus Então Jesus veio pra você Veio chamar pra você Veio chamar também Os pecadores Ah minha gente Vamos visitar a Vitória Galo Joaquim Com mais música Com mais Essa voz linda da Isa Olha só a Vitória que linda 27 graus agora No Espírito Santo A capital dos capixabas Solta a voz Isa Tá lindo demais Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou moer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver É preciso saber viver Tem que saber Sabedoria Disservimento Fé Tem que saber viver A vida é maravilhosa É preciso saber viver 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 Ah minha gente, eu deixei para pegar o meu celular agora Porque eu quero apresentar os seus pedidos de oração Vem cá, vem cá, vamos rezar pela paz Com a intercessão do grande São Francisco de Assis Olha que multidão está com a gente Deus seja louvado Socorro Maria, bom dia Padre Francisco, a sua bênção Sou de Fortaleza Rezando por você, socorro Dir-se Sena pelas mulheres do mundo inteiro Saúde, paz Elas merecem Porque elas merecem Ana Carla, bom dia Padre Francisco, um abençoado dia Das mulheres Com a graça de Nossa Senhora de Guadalupe A intercessão também de São Francisco Ezequiel, Rafael Mandando, levantando a mãozinha, rezando com a gente aqui A Tânia Mara Rude Pereira Bom dia, mãe Bom dia mamãe do céu Abençoa minha família, amém A Thais Paula está dando bom dia A Tânia Santos, Senhor Jesus Restaura a saúde da minha mãe Maria Aparecida dos Santos Leda Almeida Bom dia Peço oração Oração de mamãe do céu Leda Está pedindo oração Pela mãe E pelos seus filhos Euler Letícia Graziele O marido Rony E todas as minhas famílias Amém Thais Paula Parabéns para vocês Aí Divinópolis, Minas Gerais Thais Paula de Divinópolis Dando bom dia Para todos nós Ô gente Uma multidão hoje Pedindo oração Agradecendo a Deus Obrigado a você que está com a gente Divulgue o link Do Youtube também Vai ligando Vai deixando o seu pedido de oração 41-322-16060 Eu vou deixar o meu celular aqui Representando todos os pedidos de oração Hoje Clamando a intercessão Do grande São Francisco de Assis Por você Pela sua causa Está aí o celular A sua prece Aqui no cantinho Do ladinho também está São José Mês de São José São José dormindo Mês de Março Clamamos a intercessão dele Por você Entregue o seu pedido de oração Os desempregados Os aflitos Aqueles que estão preocupados São José Coloque sobre A imagem dele Nesse momento E a intercessão de São Francisco Que eu rezo por você Para que você tenha paz No seu coração Reze comigo Senhor Fazei de mim Um instrumento De vossa paz Onde houver ódio Senhor Que eu leve o amor Onde houver ofensa Que eu leve o perdão Onde houver discórdia Que eu leve a união Onde houver dúvida Que eu leve a fé Onde houver erro Que eu leve a verdade Onde houver desespero Que eu leve a esperança Onde houver tristeza Que eu leve a alegria Onde houver trevas Que eu leve a luz Ó mestre Ó mestre Fazei que eu procure mais Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é dando Que se recebe É perdoando Que se é perdoado E é morrendo Que se vive Para a vida eterna Amém Amém Vai rezando Aqueta Aqueta minha alma Senhor Aqueta o meu coração Mamãe Pela intercessão dela Nossa Senhora Vai rezando Vai cantando Obrigado mamãe do céu Me chama Por perto Só assim Eu não me sinto Só Aqueta minha alma Que você tenha paz No seu coração Faz meu coração Ouvindo a voz Sintonize o seu coração Com o coração do Senhor Com o coração de Nossa Senhora Encha de paz a sua vida Me chama Feche os seus olhos Levante suas mãos Sinta a presença de Deus A proximidade dele A sua vida E deixe a solidão Não há solidão no coração daquele Que está na presença de Deus É a solidão acompanhada Aqueta minha alma Senhor Aqueta esse coração aí Sintoniza o teu coração Com o dele Com o Senhor Me chama pra perto Só assim Eu não me sinto Só Ah que lindo Isa Olha Maravilhoso 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 Esse é um mantra Você trouxe um mantra Pra gente Pra dizer a verdade Aqueta minha alma Quero ouvir tua voz Somente assim E a peregrina Brasil A uma incrível Peregrinação Hoje a gente Dos Nazaré O santuário de Santa A gente pronuncia É 18 do 9 18 de setembro Tantos sonho E agora a gente Espinhos E a gente E a peregrina Brasil E a peregrina Brasil E a peregrina Brasil E a peregrina Brasil E vamos visitar Sobral no Ceará, olha só, Galo Joaquim da Bom Dia para Sobral, 27 graus, canal 45.1, a igreja matriz Nossa Senhora da Conceição em Sobral, o povo do Ceará acompanhando a gente, é preciso saber viver. Evangelizar é preciso porque Deus tem pressa, Deus tem pressa com a sua história, Deus quer fazer uma obra nova hoje, agora e por isso que nós estamos aqui, para evangelizar para você. E vamos visitar Sobral. Um novo para todo o Brasil, só aqui na TV Evangelizar. Que tal usar a criatividade para fazer laços delicados e super na moda? Para isso, você precisa de fitas de qualidade e muita variedade. São diversas estampas e acessórios que você só encontra aqui, no Armarinhos Nodari. Atendimento especial com os melhores preços. Pensou artesanato? Pensou Armarinhos Nodari? Armarinhos Nodari.com.br A Teleção está de casa nova, venha aproveitar as promoções e novidades que preparamos para você. Na compra do seu óculos completo, você ganha 10 cartelas de pilhas. A Teleção está no coração da cidade, entre as duas marechais. A TV Evangelizar também está no TikTok. Segue a gente por lá! Olá! No programa Vida em Família, nós vamos falar sobre matrimônio. Como ser uma esposa irresistível. Te espero no nosso próximo encontro. Invocando a unção do Espírito Santo, vamos visitar a paróquia Nossa Senhora Aparecida em Apucarana, 23 graus agora. Vai invocando o Espírito Santo, a graça de Deus, a unção do Espírito Santo. Olha que linda a igreja. Espírito, Espírito Vem Espírito Santo Que desce como fogo Vem Espírito Santo Vem como em Pentecostes Clame o Espírito Santo Vem como em Pentecostes, Espírito Santo E enche-me de novo Espírito, Espírito Espírito Santo Que desce como fogo Vem como em Pentecostes Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Na unção do Espírito Santo A gente clama A força, a graça do Espírito Santo Mas a gente cometeu uma injustiça aqui, gente Essa igreja linda Vamos voltar nela A igreja linda de Nossa Senhora Aparecida Na verdade É em Arapongas, meu povo Em Arapongas Olha que igreja linda A igreja Nossa Senhora Aparecida de Arapongas A linda cidade de Arapongas A gente visitando nesta manhã Visitando você e também Onde quer que você esteja Nos acompanhando Deus abençoe o seu dia A sua vida Olha que imagem aérea linda Ah, meu Deus Que coisa linda O templo também nos fala Sim, de Deus 22 graus agora em Arapongas E você Aí, onde quer que você esteja Também Que seja um dia de muitas bênçãos O dia internacional das mulheres Nossa saudação Nosso carinho Especialmente as mulheres E tem uma galera Galo Joaquim As mulheres Nos acompanhando aqui também Homens também Parabenizando as mulheres Quem está com a gente aqui É o Geraldo Félix Nascimento Bom dia Peço oração pela minha vida E enfermidades Claro Vamos rezar Geraldo Alessandra Aparecida da Silva Bom dia, padre Peço que orem por um rapaz Da minha cidade Ele está com infecção Está na UTI Meu Deus Vamos rezar sim Viu, Alessandra Uma gota do sangue Da Santa Chagas Caia sobre ele Amém O Geraldo está também Pedindo oração Pelo emprego E pela aposentadoria Que está Nas mãos do seu advogado A gente reza Vilma Oliveira Jesus da Santa Chagas Abençoa o meu filho Gabriel Que está fazendo aniversário Hoje Vinte e três anos Que Maria passe a frente Iluminando o seu caminho Claro A benção E a intercessão De Nossa Senhora Quem mais está pedindo aqui Olha gente É A Juraci Gelinek Bom dia padre Eu sou de Fortaleza Moro na Áustria O pessoal da Áustria Nos acompanhando Joaquim Olha só Ah que legal Antes eu assistia tudo aqui Pelo aplicativo Mas agora não dá muito certo Parabéns Ao padre Manzotti A obra evangelizar Sou associada com orgulho Associada com orgulho Que legal Que legal Juraci Deus abençoe você E na Áustria E no mundo inteiro Que acompanha a TV evangelizar Rebeca Espíndola Bom dia Bom dia Muita benção De Maria E proteção divina Para a mãezinha Pela mãezinha do céu Padre Francisco Isso aí minha irmã Olha que multidão Joaquim com a gente O povo do Youtube Youtube.com É Joaquim O povo é muito carinhoso Com a gente Manda mensagem Manda pedido de oração Manda prece Reza pela gente Reza conosco E eu recebo aqui O seu pedido de oração E coloco sempre Diante do Senhor Como sacerdote Sinta-se acolhido E amado por Deus E Deus conhece Sabe Escuta A sua prece Mas agora vem cá Vem cá Vem cá Olha o tema de hoje gente Ele veio chamar Não os santos Não os perfeitos Ele veio chamar Os pecadores A conversão Lucas 5 27 e 32 Deus não veio O médico Não vem para curar Os que já estão sãos Ele vem para curar Os doentes E nós somos todos Pecadores Pata no peito Necessitados Da misericórdia De Deus Lucas 5 27 A 32 Está aqui A vocação de Levi Depois disso Ele saiu e viu Sentado ao balcão Um coletor de impostos Por nome Levi E disse Ele segue-me Deixando ele Tudo Levantou-se E o seguiu E olha o que aconteceu Olha o que aconteceu Quando alguém Se encontra com Jesus Olha o que acontece Levi Deu-lhe um grande Banquete Em sua casa Vários Vários Desses fiscais Cobradores De impostos E outras pessoas Estavam sentados A mesa Com eles E os fariseus E os seus escribas Puseram-se a criticar E a perguntar Aos discípulos Por que comeis E bebeis Com os publicanos E as pessoas De uma vida Com esses pecadores Por que Jesus Faz isso Por que o mestre De vocês Vai se juntar Com essa Gentalha Por que Jesus Vai se juntar Com esses pecadores Olha a hipocrisia E aí então Olha o que acontece Respondeu-lhes Jesus Não são Os homens De boa saúde Que necessitam De médico Mas sim Os enfermos Os doentes Não vim chamar A conversão Os justos Mas sim Os pecadores Eu não vim Chamar os justos Vim chamar Os pecadores Palavra da salvação Glória a vós Senhor Ah gente Que palavra Forte Você que tem Suas enfermidades Eu vou explicar Essa palavra Porque a gente Pensa que é sinônimo Doente Enfermo É tudo igual Não Tem uma diferença Aqui Tem uma diferença A palavra Doente É doente Padece de alguma doença Física Mental Espiritual Afetiva Emocional Psicológica Mas sobretudo Doente 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 Não Não está não gente, vou falar o português claro, era ladrão, ele era cobrador de impostos, e olha ele, sentado a banca da coletoria dos impostos, ele tinha a missão de cobrar os impostos, mas sabe o que ele fazia? Desviava o dinheiro dos impostos, e uma boa parte, uma grande parte ia para o bolso dele, naquele tempo acontecia isso, naquele tempo acontecia esse absurdo gente, hoje em dia não acontece mais né, ninguém desvia mais o nosso imposto, nosso dinheiro público, mas naquele tempo acontecia, bom, desculpe a ironia, mas Levi era realmente um grande pecador, um homem corrupto, mas aí Jesus passou e o viu sentado, prostrado, mais do que sentado na banca de coletoria de impostos, prostrado na vida, de pecado, de roubo, de corrupção, e disse segue-me, ele levantou e começou a seguir a Jesus, e deixou a sua vida antiga, e depois deu uma festa, a festa da sua conversão, a festa no céu, que Jesus disse que vai ter, Lucas fala no capítulo 15, vai haver uma festa no céu, por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão, e aquela festa estava cheia dos amigos antigos, da vida antiga, pregressa dele, e com certeza todos eles tiveram também um encontro com Jesus, mas isso causou escândalo para os fariseus, como assim? Jesus não pode ser um profeta, como é que ele se junta com esse povo? Ô minha gente, é seu irmão, aquele irmão que está distante, que é realmente incômodo, que realmente é mal, ou você que também tem seus pecados, você é um filho de Deus, aquele teu irmão que está distante, é um filho amado de Deus, que precisa voltar para o convívio do pai, quaresma, tempo de conversão, tempo de vida nova, tempo de acolher o chamado a conversão, ele veio chamar, não os justos, mas os pecadores, vai cantando, vai rezando, clamando a graça de Deus, o Espírito Santo, pela sua conversão também, pela vida nova, ele veio para você, e vem trazer conversão, Espírito Santo, na nossa vida, e vem nos encher, para encerrar bonito, solta a voz que precisa, vai lá Fernando, está lindo demais, Espírito, Espírito Santo, a graça de Deus, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo Renia gente, eu já voltei aqui perto de São Francisco, a gente clama o Espírito Santo, porque é só pela graça de Deus que uma conversão acontece, é um movimento da graça, pode alguém implorar para você mudar de vida, pode alguém se ajoelhar, pode até a mãe te pedir, meu filho muda de vida, enfim, mas se não for a graça de Deus ali, não há conversão, então clame o Espírito Santo, pela sua, pela nossa conversão, eu já voltei aqui, porque aqui estamos retirando a cada dia, eu vou tirar uma amarelinha hoje, uma amarelinha, para a gente poder inspirar-nos também, nesse tempo de quaresma, deixa eu dar uma olhada aqui na nossa frase quaresmal de hoje, a partilha fraterna aproximando-nos dos outros, acerca-nos de Deus, e pode converter-se no instrumento de autêntica conversão e reconciliação com ele e com os irmãos, a partilha fraterna minha gente, ela nos aproxima do próximo, claro, mas nos aproxima de Deus, ela pode ser um instrumento de conversão para a gente, a partilha, então abre o seu coração, e olha, deixa eu falar uma coisa, vou falar, vou falar, pensei se falo, se não falo, vou falar, aqui, eu vou deixar a frase aqui, vou falar essa frase que eu vou dizer a você, duvide-se de uma verdadeira conversão, se ela não abrir o seu coração ao próximo, por que será que as pessoas se aproximam muito das casas religiosas, dos seminários, das casas dos padres, das casas das irmãs, porque talvez inconscientemente, a pessoa que está necessitada pensa assim, quem está mais próximo de Deus, também vai ter o coração aberto ao seu irmão, ao próximo, e é verdade, então que a partilha nos aproxime de Deus, claro, mas sobretudo também do nosso amor ao próximo, ô gente, deixa eu falar, falando em partilha, em abertura de coração, a ação São José Providenciai, então vem cá, vem cá, eu vou pegar aqui ó, pertinho da imagem de São José, está a nossa oração, São José Providenciai, está aqui esse mimo exclusivo, a nossa dezena, olha aí, a imagem de São José, porque estamos em plena ação São José Providenciai, até o final desse mês, até o dia 31 de março, mas depois você continua também, você pode sempre indicar novos associados, três pessoas, como você, acima de 18 anos, que tem esse amor pela obra, Evangelizar é Preciso, e quando a gente descobre uma coisa boa, linda, maravilhosa, que faz bem, que nos ajuda, a gente quer partilhar, a ação São José Providenciai, olha o QR Code aí aparecendo no cantinho da tela, você vai escanear, e vai também pelo site, pelo formulário que você recebeu no Jornal do Evangelizador, pelo site você pode escanear aí, ou acessar evangelizariapreciso.com.br, também ligando para a gente, 41-322-16060, e você vai ampliando a família, evangelizar, três pessoas, assim que o primeiro que você indicar, fizer a sua contribuição, você recebe na sua casa, pelo correio, esse mimo aqui exclusivo, é uma dezena de São José, dormindo, tem também a oração de São José, a oração a São José pela sua família, está aqui no verso, deste folheto, você abençoando também a sua família, e dá uma olhada Galo Joaquim, nós já estamos com 40%, Joaquim, eita, o povo está aderindo a ação São José, e você ainda não aderiu, você ainda não indicou seus três novos candidatos a serem também associados, a aumentar a família, evangelizar é preciso, faça isso hoje mesmo, porque evangelizar é preciso, e juntos evangelizamos mais, vamos cantando que evangelizar é preciso, na ação São José Providenciai, solta a voz, evangelizar, evangelizar, evangelizar é preciso, evangelizar, evangelizar é preciso, evangelizar é preciso, evangelizar, evangelizar é preciso, na ação São José Providenciai, evangelizar, ah minha gente, são os meios, vários meios de evangelizar, a gente já vai para o intervalo, diretor, está justo isso, vamos cantando então, vamos visitar Jandaia do Sul, aqui no Paraná, vamos lá, bom dia para Jandaia do Sul, Galo Joaquim, é a linda, é Joaquim, olha que lindo, 22 graus em Jandaia do Sul, imagens do drone, a gente cantando, a gente vai para o intervalo, tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções, solta a voz, não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui, tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções, não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Os bispos são os sucessores dos apóstolos, instrumentos de comunhão, sinais visíveis da ligação entre Cristo e o povo. Aqui na TV Evangelizar, você tem a oportunidade de conhecer mais sobre a missão que eles exercem, de ensinar, santificar e governar as dioceses. Programa Bispos do Brasil, um espaço de diálogo com o episcopado do nosso país. Hoje, duas da tarde, aqui na TV Evangelizar. Quando nós conhecemos algo especial, ou sentimos algo especial, a gente quer compartilhar isso com as pessoas que nós amamos, não é verdade? Por isso eu quero convidar você, que é um associado da obra Evangelizar, a convidar pelo menos três pessoas da sua família para se associar também à obra Evangelizar. Elas têm que ter mais de 18 anos, e a partir do momento que elas fizerem a primeira doação, você ganha um mimo da Evangelizar. Nós precisamos fazer com que essa família Evangelizar cresça, e nós contamos com você. São José, providenciai. A TV Evangelizar também está no Twitter. Segue a gente por lá. Você mãe, esposa, ou você mesmo que está aí agora, sofre com o alcoolismo? Você com certeza já ouviu falar no TED Control, O antiálcool mais famoso e comentado em clínicas de recuperação em todo o Brasil e países da Europa. É um sucesso de vendas. Quer saber como ele funciona? Como ele age direto no seu cérebro? TED Control é o único suplemento que atua no sistema nervoso central, criando aversão ao álcool, diminuindo aquela compulsão e o desejo de beber ao longo do tratamento. Ligue de qualquer lugar do Brasil para 0800 580 2760 e peça o seu TED Control. A ligação é grátis. Você paga no cartão de crédito, em até 10 vezes, ou no boleto bancário, com a primeira parcela, só para daqui a 45 dias. E ainda ganha um presente especial. Ligue agora mesmo para 0800 580 2760 e peça já TED Control. Aqui na TV Evangelizar, você vive uma quaresma de oração e crescimento espiritual. De olhos voltados para Deus, rezamos juntos o Santo Rosário da Quaresma com as irmãs do Instituto Récide. Vamos nos fortalecer, alimentando a nossa alma, alimentando o nosso coração, para que juntos possamos vencer todas as batalhas. Misericórdia, paz e conversão. Santo Rosário da Quaresma, de segunda a sábado, 4 da manhã, aqui na TV Evangelizar. Voltando com imagens de Cascavel, no Paraná 23 Graus, a terra do Paulo, né Paulo? Eita! Galo Joaquim, canal 50.1, Joaquim, olha que lindo, Cascavel. Olha que lindo, a metrópole, uma das metrópoles paranaenses, Cascavel. Marília, com isso. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Aê, 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 aê. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. O Joaquim, a gente tem essa estranha mania de ter fé na vida por aqui também, né Isa? Que lindo. É a fé que nos move, todos os dias. É fé, claro. O grande Milton Nascimento. E essa música linda, né Fernando? Maria. Linda demais. Maria é uma homenagem a todas as Marias, a todas as mulheres que se inspiram também em Maria, que são filhas e servas de Deus. Miriá, querida por Deus, amada por Deus, significa isso. O nome de Nossa Senhora é uma vocação de toda mulher, ser amada e querida por Deus. Com certeza, mulher é amor, é coração. Mas é preciso... Como é que é? Mas é preciso ter força, é preciso ter... Solta a voz, Isa. Eita, que lindo. Sempre quem traz no corpo uma marca, Maria, Maria mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter... Nossa Senhora, inspire todas as mulheres. É preciso ter graça, é preciso ter... Essa estranha mania, de ter fé na vida. Ah, que legal. A gente tem aqui a grande mania de ter fé na vida. É a nossa vocação. É a nossa inspiração. Fé na vida. E a fé nos leva a Deus, claro. Nossa fé em Deus, que é o Senhor da vida. O diretor, vamos fazer o seguinte. Eu voltei até com o celular na mão, gente. Porque acaba de chegar uma notícia muito legal. A nomeação de um novo bispo. A CNBB enviou mensagens. A gente já tem imagens? Tem? Tá aí, ó. Olha só. O Papa Francisco nomeou nesta quarta-feira, 8 de março, o Padre Juarez Albino Destro, como bispo auxiliar para a Arquidiocese de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, sacerdote religioso da Congregação dos Rogacionistas do Coração de Jesus. E atualmente está servindo na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, na assessoria da Comissão Episcopal para os Ministérios Ordenados e Vida Consagrada. A presidência da CNBB enviou uma saudação muito especial ao novo bispo eleito, bispo auxiliar eleito. Então, tá aí. Que legal, que alegria. Dom, o Padre Monsenhor, agora Juarez Albino Destro, novo bispo auxiliar da Arquidiocese de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Parabéns, parabéns, Padre, e parabéns a Arquidiocese também de Porto Alegre. Gente, olha só, nesse momento a gente vai entrar num link, tem uma visita aqui especial, porque a partir de hoje tem coisa nova na programação da TV Evangelizar. A partir de hoje nós teremos sempre a transmissão da novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, direto do Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aqui em Curitiba, no bairro Alto da Glória. E a partir de hoje, então, às 11 da manhã, todas as quartas-feiras, sempre a transmissão. E quem vai nos falar agora é o Padre José Aparecido, que está por lá e vai trazer para a gente, né Padre? Padre José Aparecido, Deveque Gonçalves, bom dia. Bom dia, que novidade boa, né Padre? Bom dia. Bom dia, Padre Francisco, tudo bem? Graças a Deus. Estou diretamente aqui do Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aqui no Alto da Glória, em Curitiba, do ladinho aí do Santuário da Mãe de Guadalupe. E para nós é uma alegria entrarmos em unidade com a TV Evangelizar e podermos rezar juntos todas as quartas-feiras, às 11 da manhã, a novena, em honra à Mãe do Perpétuo Socorro. Gostaria de convidar a todos que nos acompanham através da TV Evangelizar a nos acompanharem todas as quartas-feiras, às 11 da manhã, à novena da Mãe do Perpétuo Socorro. O Padre Aparecido, o Padre José Aparecido, trazendo essa novidade na programação da TV Evangelizar. O Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é um fenômeno, todas as quartas-feiras, vários horários de novena, mas às 11 da manhã a gente sempre vai transmitir. Está aí o convite, eu quero agradecer, eu não sei se o Padre José Aparecido ainda está com a gente, mas eu quero agradecer e parabenizar aí ao pessoal do Santuário, aos padres redentoristas e todo o povo que todas as quartas-feiras especialmente coordenam as novenas e trazem o povo em oração, ligados a partir de hoje também, a partir de hoje, às 11 da manhã, toda quarta, a novena, em honra à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Obrigado Padre, está aí Padre, muito obrigado viu Padre. E a gente se alegra com essa notícia, reforça o convite aí para o povo, vai lá. Eu que agradeço. Então fica aqui o convite, todas as quartas-feiras, às 11 da manhã, transmissão ao vivo aqui do Santuário da Mãe do Perpétuo Socorro para todo o Brasil, através da TV Evangelizar, que você pode acessar através do seu televisor ou do aplicativo no seu celular. Venha participar conosco deste momento de devoção, deste momento de oração, a novena, em honra à Mãe do Perpétuo Socorro. Estamos aqui ao vivo do Santuário da Mãe do Perpétuo Socorro. O Santuário está aqui lotado agora, neste momento. Então fica o convite para você também participar conosco, rezando juntamente com a Mãe de Deus, que nos apresenta o Perpétuo Socorro, que vem sempre trazer bênçãos e graças para a nossa vida. Que bacana, Padre José Aparecido, Devec, trazendo essa notícia maravilhosa. Obrigado Padre. E volto sempre na programação aqui da TV Evangelizar. A partir de hoje, hein gente, toda quarta-feira, 11 da manhã, tem a transmissão da novena, que é tradicionalíssima aqui em Curitiba, em tantos lugares. A novena, em honra à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Mas hoje é Dia Internacional das Mulheres, e tem uma queridaça, queridaça aqui da programação da TV Evangelizar, a Olga Bongiovanni. Ela nos deixou, claro, uma mensagem muito especial, especialmente para nós aqui do Bom Dia. Nós vamos acolher a Olga, querida, entre nós, por meio desta mensagem. Bom dia, Olga. Olá, bom dia. Muito bom poder estar aqui e dizer bom dia nesse dia especial, né Padre? E também cumprimentar a todos os telespectadores, telespectadoras, hoje é um dia especial, né, da nossa querida TV Evangelizar. Falar para essa mulher, para essa mãe, esposa, para essa trabalhadora rural, trabalhadora do campo, das fábricas, de todas as funções. Aliás, nós fazemos tantas coisas, não é Padre? Fazemos tantas coisas, ao mesmo tempo, aliás. Enquanto a gente cozinha, a gente embala o berço. Eu lembro de quando meus filhos eram pequenos, que eu com um pé, eu balançava o carrinho assim, e com o outro, eu mexia a panela. Assim criei meus filhos também. E falo para essas mulheres, que fazem até hoje isso. Lava roupa, passa roupa, limpa a casa, cuida de filho, trabalha fora. Tem jornada tripla para essas mulheres. Essas sim são mulheres maravilhosas e que merecem todo o nosso carinho, todo o nosso respeito. Então, eu estou aqui para deixar um abraço para todo mundo, mas em especial para as mulheres que estão sempre nos acompanhando aqui pela TV Evangelizar. Que acompanhe o nosso programa, o Divina Receita, que acompanhe o seu programa e todos os outros programas. Super beijo para todo mundo e logo, logo estarei aí. Aí vou visitá-lo ao vivo, tá bom, Padre? Grande beijo para todo mundo. Feliz dia das mulheres. Obrigado, Olga, querida. Galo Joaquim, estamos esperando a visita da Olga. Bom dia, Giovanna. Que, aliás, está lindona com esse cabelo novo aí, que eu sei, o novo visual. Ficou lindo, viu, Olga? Estamos esperando você aqui no Bom Dia para tomar um café com a gente, comigo, com Galo Joaquim. E parabéns, Olga. Na sua pessoa, parabenizamos todas as mulheres, especialmente aquelas que figuram aqui na programação da TV Evangelizar. As mulheres, os bastidores, as mulheres que fazem também a obra evangelizar é preciso. Que legal. Pensamento do dia agora, diretor. Enche a tela. Isso. Vamos também inspirar o povo de Deus por meio sempre de um pensamento. Ser mulher é ter a delicadeza, a vivacidade, a força e a paciência de um ser humano incrível. É a pura verdade. Autoria desconhecida, mas é a pura verdade. Ser mulher é ter a delicadeza, a vivacidade, a força e a paciência de um ser humano incrível. Algumas das virtudes bem características das mulheres. Sexo frágil? Coitado de nós, homens. Elas são fortes demais, muito mais fortes em geral do que nós, homens. Delicadas, mas ao mesmo tempo vivazes. Fortes e pacientes. Deus abençoe as mulheres, sobretudo as que fazem parte da nossa vida. As que fazem parte da minha vida. Estou passando um filme aqui. Tantas mulheres que fazem parte da nossa vida. Da nossa história, da nossa família, da nossa vida também profissional, espiritual, religiosa e assim por diante. Legal. Mas agora quem tem um recado pra gente é o Brian. Brian, por favor, traga pra gente esse recado, essa dica muito especial de saúde. Bom dia. Olá, pra você que está aqui na TV Evangelizar. Você está feliz? Com dor, ninguém fica 100% feliz, não é? Começar o dia com dor no corpo, dor nas articulações, dificuldade pra caminhar, fisgada na lombar, não é legal e você não merece isso. Já está mais do que na hora de você se livrar dessas dores. E é por isso que a Salubre Suplementos traz pra você a Cúrcuma Mais Colágeno Tipo 2 em cápsulas. Esse poderoso anti-inflamatório natural com ação analgésica que age direto no foco da sua dor. A Cúrcuma vai agir na redução das dores reumáticas, como a artrite, a artrose, osteoporose e ainda vai prevenir as lesões nas suas articulações. Juntamente com o Colágeno Tipo 2, ela vai diminuir o desgaste nas articulações. O ativo age juntamente com o sistema imunológico para reduzir a dor, o desconforto, a inflamação e assim melhorar a flexibilidade e a mobilidade articular. Ao ingerir sua dose diária de Cúrcuma Mais Colágeno Tipo 2, você diminuirá as dores após seus exercícios físicos, além de aumentar a flexibilidade das juntas e articulações. E os benefícios não param. A curcumina pode melhorar a ação da serotonina e da dopamina, neurotransmissores ligados à sensação de bem-estar e relaxamento. Tudo isso em uma só cápsula. Então ligue agora 0800-602-8022 e comece a viver mais feliz e com mais saúde. E eu já vou soltar a promoção dos 5 minutos. Você já conhece, se você ligar nos próximos 5 minutos, você ainda tem desconto especial da TV Evangelizar, não pagar a frete e na compra do seu kit de Cúrcuma Mais Colágeno Tipo 2 no cartão de crédito, você pode levar esse lindo presente que é esse porta-água-benta em formato de Nossa Senhora. Valendo a partir de agora. Pode ligar. Anotou o número? 0800-602-8022. Você só tem 5 minutos. Ligue agora. 0800-602-8022. Cúrcuma Mais Colágeno Tipo 2. Mais uma vez, assalubres suplementos cuidando da sua saúde de dentro para fora. E agora, continue com a programação da TV Evangelizar. Obrigado, Brian. Eu já voltei aqui com o celular na mão. Hoje, nesse Dia Internacional das Mulheres. E saudando todo o povo que está com a gente. Uma multidão, Galo Joaquim. O povo arreda até. Ah, que lindo. Vai divulgando o link também do youtube.com.br TV Evangelizar Oficial. Tereza Moreira Dias. Padre, meu marido está com um irmão enfermo. Ruim mesmo. Só porque... Olha só. Ela diz aqui o motivo. Sinto que ele tem... Que perdoar. A nossa oração pela cura. Cura física, mas sobretudo a cura do coração. Por meio do perdão. Érica Eneida. Senhor, me perdoe. Me perdoe por pecar tanto. Me arrependo. Olha que oração humilde. De quem se considera, se descobriu pecador. E aí Deus faz o resto. Parabéns, Érica. Deus abençoe. Deus me ajude. Ela diz. Quero ter uma família e não mais pecar. Irene Pereira dos Santos. Espírito Santo sopra o vento de paz. E abençoa a minha vida, a minha casa. Minha família, meu trabalho. A mambai. Bom, ela disse aqui o nome da empresa. O Mário. Mário, lá em Itália, nos acompanhando. Fame Sapiente. E de Jova. Bádio de Balsamo, na Itália. Pedindo sabedoria. Valdeci Jovina. Bom dia, Padre Francisco. Eu sou Valdeci Jovina, de Juazeiro do Norte, no Ceará. Eu quero pedir oração por minha saúde, pela minha família e por todos os doentes do mundo inteiro. A Valdeci continua. Que Jesus da Santa Chagas derrame uma gota, uma gotinha, do seu sangue sobre mim. E me cure. E minha netinha também, Maria Adriane. Ela tem dois aninhos. Dois aninhos. E adoeceu. Então, ela pede por ela e por todos os seus netinhos. A gente, é muita gente rezando conosco, Galo Joaquim, povo bonito, povo querido, mandando sempre muito carinho. É isso, Joaquim. Vamos mandar um abraço para esse povo que nos acompanha sempre por aqui. Mas agora, agora, eu quero que você sinta-se abençoado e abençoada. Atenção, mulheres. Estamos diante daquela que é modelo de todas as mulheres. Mamãe do céu. Nossa Senhora. Ela tem Jesus nos seus braços. Modelo de toda mãe. De toda mulher que confia no Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. O sim que toda mulher, mas que toda pessoa deve dar a Deus. Eis aqui a serva do Senhor. Modelo do feminino da igreja. É próprio da mulher, é próprio da mãe o cuidado. Maria tem cuidado da igreja. É próprio da mãe e da mulher ser a rainha do lar. É próprio da mulher a ternura. E Nossa Senhora nos ensina com a sua ternura. Muito obrigado, mamãe, por esta presença materna na vida da igreja e na vida pessoal de todos nós. Uma bênção para você, mulher. Nesse Dia Internacional das Mulheres, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça e permaneça sobre você, o seu lar, a sua família. Sobre você, as mulheres da sua vida. Sobre você que é mulher, menina, moça, mãe, vovó. Tia, irmã. A bênção de Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ah, minha gente, eu quero agradecer a Deus pela vida de todas as mulheres. Parabéns, mulheres. Vocês nos revelam a ternura de Deus. O amor de Deus. A misericórdia de Deus. O cuidado de Deus. Parabéns, mulheres, pela força. Por nos ensinar tanto. Parabéns às mulheres. Pense em cada mulher que faz parte da sua vida. Que passou pela sua história. Pense em as mulheres da sua casa. Do seu lar. E agora eu quero também pedir. Que Deus abençoe todas as mulheres que fazem parte aqui também da obra evangelizária. Preciso. Parabéns às nossas produtoras. Camila. Deus abençoe você, minha irmãzinha. Marília. Deus abençoe. Andressa. Fazem parte da produção do Bom Dia. A Eliana também. Deus abençoe. Deus abençoe nossas mães. Josi, Deus abençoe você, minha irmãzinha. Todas as mulheres aqui. Eu comecei a citar. Dancei. Porque eu vou esquecer mais da metade. E agora a gente vai ver algumas imagens daqui a pouco. De algumas mulheres que fazem parte da nossa vida aqui da TV Evangelizar. E a gente vai deixar muitas de fora. Mas todas vocês são amadas e a gente ama demais a vocês. E temos muitas gratidões. Muita gratidão. Pela vida, pela história, pela missão de cada uma. Fernando, Isa, parabéns. E eu vou deixar vocês cantando agora. Enquanto a gente vai ver algumas mulheres especiais na nossa vida. Fernando, Deus abençoe, irmão. Deus abençoe o Dia Internacional das Mulheres. A nossa homenagem. Nosso carinho. Nosso coração. Nossa gratidão. Vai cantando, Isa. Maria, Maria é um dom. Uma certa magia. Uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar. Amanhã a gente volta oito e meia. Vai homenageando as nossas mulheres. Maria, Maria é o suor. Olha só. É a cor, é o suor. É a dose mais forte e lenta de uma gente que ri. Quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana. Sempre quem traz no corpo a marca. Maria, Maria mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter manha. É preciso ter graça, é preciso ter sonhos. Sempre quem traz na pele. Sempre quem traz na pele. Essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Mas é preciso ter força, é preciso ter laça, é preciso ter gana. Sempre quem traz no corpo a marca. Maria, Maria mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter manha. É preciso ter graça, é preciso ter sonhos.